Queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da mais recente iniciativa do Richard Bronson que é aquele sujeito maluco da Virgin, que é uma das poucas empresas que consegue fazer de tudo no mundo com uma mesma marca. Então a iniciativa mais recente deles agora é entrar no negócio de hotéis. E o primeiro hotel deles é em Chicago, depois a tendência é que venha para Nova York e eventualmente as outras cidades americanas, mas isso daqui a alguns anos porque eles querem aprender um pouco com essa movimentação. O que tem de tão legal por trás dos hotéis da Virgin? Primeiro, sobre o aspecto de arquitetura, eles têm uma série de inovações do quarto, como uma porta que divide a cama do banheiro e da entrada do quarto, ou seja, a sua namorada, a sua esposa podem estar lá secando o cabelo e o barulho não vai atrapalhar o seu sono, por exemplo, como o vídeo que vocês vão ver na sequência. Mas além disso, tem outras duas coisas que eu acho incríveis. Primeiro, no Frico Bar, todas as coisas que estão lá disponíveis estão no mesmo preço que o supermercado cobra, ou seja, não tem aquela super cobrança em cima de uma água num quarto, por exemplo, isso faz com que a promessa seja diferenciada. Mas o que tem de mais legal, seguramente, é o fato de você fazer toda a gestão da sua vida naquele hotel através de um app, no celular ou no tablet. Você controla desde a temperatura do quarto, o pedido de algumas coisas que você quiser no quarto, comida, toalha, por exemplo, você faz seu check-in, você faz seu check-out, você faz o pagamento por um aplicativo, ou seja, você faz toda a sua vida no hotel através do aplicativo e com vocês um vídeo de apresentação do Virgin Hotels. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?